Música 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 O capa caiu das penas, são brancas, são negras, é cor do jardim O capa caiu das penas, são brancas, são negras, é cor do jardim Música O capa caiu das penas, são brancas, são negras, é cor do jardim O capa caiu das penas, são brancas, é cor do jardim Música 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 Música